o trocadalho Olá amigos trocadalhos trocadalhas vocês que queriam um vlog sem camisa vamos jogar aqui o nosso canal de jogo The Very Organized Teeth o ladrão organizado é um jogo que eu vi no canal o 3k e eu tô na casa eu ando para a esquerda shift corre o que é checklist tem que comprar um blender que porra de ver a rádio pintura DVD player um celular alguma coisa de álbum anel diamante eu peguei um barra de ouro porra se você sente um milhão de reais e aí eu peguei o que porra essa caralho que teve aqui tomar no cu tirar da puta tô aqui é bandido opa tem um DVD como você gasta aqui aqui não é o dvd não caralho é o playstation essa merda cadê o que rádio pintura dvd player o telefone que merda é essa caralho que barulho filha da puta acendia a luz desliga a luz caralho é um barulho chato pra caralho vamos ver como que é ladrão aqui caralho Eita filha da puta alto pra caralho o som aqui é que que eu tenho que roubar aqui eu sou muito organizado Blender que que é Blender Blender tem um 3d lá rádio pintura dvd player telefone celular o que tem na geladeira porra que porra é essa é um anel ou não caralho perdi caralho tem um zumbido aqui armário queria ir na sala caralho nem sei que que eu fiz mas desliguei a porra toda Blender rádio pintura dvd play eita caralho que caralho que caralho foi esse tá aqui o pariu caralho caralho não conseguiu roubar nada caralho tá tocando barulho caralho lá o dono tá aí fora caralho o que que tá acontecendo caralho caralho quem tá vindo é o bicho vindo que o pariu ai caralho tomar no cu porra tá aqui o pariu susto da porra com um bonequinho desse computador vaso, bicicleta, diamante, console Harry, Harry tem que ser rápido até agora não entendi caralho essa porra aqui como que pega essa merda aqui caralho ó console ah moleque peguei já roubei o playstation 3 aqui ai tem aqui a porta o alarme eu acho que eu não podia tocar o que que eu era pra pegar o vinho raro como que essa porra é vinho raro vaso, bicicleta, diamante, ring essa porra abre caralho computador, Harry, Harry, Blender, Goldbar não caralho opa coisa coisa diferente o que que é aquelas porra de alarme pra cá vai bicicleta, diamante, ring, game console vinho o que que é porra de dvd dvd não tem mesa cama o cara é um cara solteiro aqui o cara comia no quarto e da porra não tem mais violão diamante Harry onde tava essa merda de vinho aqui elas caralho o ursinho Ted eita filha de uma puta vai caralho entrou e dinheiro take money peguei dinheiro porra de dinheiro você pega tá aqui o pare dessa porra aí o anel aqui ó peguei bicicleta vaso torre de computador o que é torre de computador? o que é torre de computador? é o anel é cpu peguei a grana tá aqui o paro o telefone tá aqui agora o cara vai entrar tá aqui o paro já tinha dinheiro trancado o dono tá vindo tá aqui o paro fecha essa porra caralho que porra é essa? caralho olhei esse relógio caralho tem alguém vindo a porta tá trancada por que eu sei que tem alguém aqui dentro? tem alguém vindo caralho esse ursinho aqui não me engana não esse ursinho é vamo aqui vamo se eu cortar o alarme acho que chama o dono ai caralho o dono o dono o dono tá chegando que merda caralho que porra foi essa? é o dono chegando? olha caralho eita porra quem que tá vindo? caralho meu dono vendo pariu me esconde aqui caralho tá aqui o pariu tá aqui o pariu o dono tá aqui caralho cadê uma arma pra dar um tiro nesse filho da puta? caralho o babaca tá aqui puta que pariu tá aqui caralho caralho que porra é essa? caralho o cara tá aqui caralho o cara tá aqui eita porra e é isso aí galera eu sou um bosta como ladrão vocês percebem o jogo que é bosta? não sei mentira e quem gostou dá like compartilha dá piruleta essas paradas e eu nossa eu sou muito ruim como ladrão ele até falou fui gostou do vídeo? faça que nem a coite e dê um like e veja o recado dos nossos amiguinhos trocadalho 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 aí galera se escreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui ó trocadalho o nome dele trocadalho você ganhou meu respeito quando você citou Hermes e Renato quem não conhece Hermes e Renato gente por favor né vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar trocadalho que verdadeira